Fala rapazes, beleza com vocês? Espero que sim tá, porque é comigo que tá tudo bem? Dessa vez treino pra vocês tá galera, é o iFootball tá, pra garotada que gosta de jogar aí no celular Android, tá tropa? Vai passar aquela letra, aquela coisa toda aqui, lembrando tropa que esse iFootball aqui tá, é uma versão aí do Danilo Gamer, tá? É a versão 3.0 dele, porém eu fiz algumas atualizações aí, algumas imagens tá, o ícone, mas todos os créditos aqui, a Danilo Gamer, canal dele tá aqui Quem não conhece tropa, é um editor zika mano, editor top esse editor é mano, e é que tem o nome do xará né, tamo junto Danilo, passa lá tropa, se inscreve quem puder E acompanha, porque essa semana vai tá lançando a nova versão, tá? Daqui a uns 4, 5 dias, não sei exatamente, mas essa semana vai tá lançando a nova versão 4.0 E assim que lançar a gente vai tá trazendo review pra vocês também, mas se inscreve lá pra você estar recebendo lá a atualização lá, tá bom? Essa atualização aqui foi como eu já falei, foi uma que eu editei aqui com as imagens de fundo diferenciada, você já vê aqui, se eu não me engano aqui é o Peresic, não é isso? Acredito que é o jogador do Chelsea Se eu estou errado me corrija então, mas se eu não me engano é, eu coloquei ele com a blusa aqui, eu que editei essa imagem aqui, tá? Coloquei a blusa nele aqui, ficou bem bacana né, na minha opinião né, deixa eu clicar aqui em x pra ir para o menu, trazendo aqui Lembrando tropa, desde já também quero mandar salve pros 3 primeiros comentários no último vídeo, tá? Salve aí pro Josias, pro Caio Gabriel e pro Urso Manote, cara aí o urso tá todo vídeo, o urso já tá virando abusado O menino é lenda, escrito VIP, já tá na hora de ganhar até um vistinho de verificado, porque ele comenta todos os vídeos tropa Então já deixa o like aí e ativa o sino aí pra você receber o vídeo assim que eu postar, tá? Pra tá ganhando aquele salve maroto Vocês vêem aqui ó, os ícones aqui eu editei, tá? Esses ícones eu criei ontem, eu mostrei lá no Instagram, caso você não tenha acompanhado lá no Instagram Tá aqui o Instagram, vai tá na descrição aqui, vou tá mostrando aqui, lá eu pego ideia com vocês no Insta, eu ensino como instala Eu mostrei fazendo esses ícones, a garotada me ajudou, me falou algumas dicas aí, eu fiz o background lá Muita gente lá palpita, eu pergunto ideia se tá legal ou não, então acompanha lá que você pode dar sua ideia num pet pra ficar completo um dia, tá? Lembrando que desde já também, vou deixar aqui, tá os créditos aqui embaixo, é o Danilo Game, não pode esquecer, né? A lenda Vocês vendo aqui ó, vai ter tudo certinho, ó, fechando a Champions League Tudo da hora os ícones aí, só vamos aqui em editar pra gente ver algum de jogadores, que é essencial a gente ver jogadores, né? Não pode esquecer Como o pai tá de Borussia, tropa? Hoje é gameplay de Borussia, tá? Hoje o pai tá trajado Deixa eu em editar Começar pela Inglaterra aqui, pelo Chelsea Olha as face Olha as faces, tropa, olha as faces dos garotos Muito bonito, mano, os caras Não, bonito os caras não, bonito as faces Olha aí, ficou estranho Oi, ó Varane Mati Pug Eita, o Bruno Fernandes Ave Maria Petato, topo, cadê o pai? Cadê o pai? Cadê o pai? Cadê o pai? Eita, um bonito, olha aí, tropa Quem é que não quer jogar com a lenda? Então já baixa aí, se diverte 97 de eu, viu? O pai veio abusado, hein? Firmino, manê Origi Cadê o salar? Muito topo esse pet aí, tropa, bem feito demais, tá? Lembrando que a próxima, a versão 4.0 vai estar saindo, logo mais a gente vai estar trazendo review E aí, quem quiser acompanhar o review, se inscreve lá no canal Dando e Lão pra receber lá, né? Todos os jogadores aí completos, tá? Lembrando que pra baixar esse pet aqui, eu vou deixar o tutorial aqui na descrição, tá? Eu vou fazer o tutorial passo a passo como você baixa e instala essa versão aqui Olha o Paredes, mano, não, Rafinha O pet tá muito bonito, mano Olha o Neymar Mbappé Olha o Messi Mano, tá muito bem feito esse pet Sai, 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 esquece, tropa Esquece O pet tá chato, hein? O pet tá chato Passar aqui, vamos aqui no Internacional, hein? De Milão Os jogadores aqui completos também Aqui tem o... Time do Dalenda, né? Do Levan Do Papai Lewandowski Tem o Borussia também, né? Borussia, né? Borussiazinho, né? Alandizinho, cadê? Cabelo grande já Por aqui tá todos os jogadores, né? Vocês conhecem bem o time do Borussia Dortmund Atlético de Madrid Ninguém quer ver ninguém aqui, né? Só o Suárez, cadê? Barcelona Barcelona Aguirre aí Bright White Colado O Sufeti Busquets Coutinho Olha o Coutinho, mano Me realiza Carinha meio sofrida Todos os jogadores aí, tá? Epa O meu Real da Massa Não pode esquecer esse Realzão aqui Tem história, hein? Olha isso Todos os jogadores com face, mano Vinícius Júnior Vasco Rodrigo Casemiro Olha o Isco Cabelo grande Mano, esquece, mano Muito bem feito, tropa Pode baixar aí e se divertir Porque esse é um dos melhores Pés europeus aí, tá? Junto com o do Temer Entre outros aí Flamengo Pedro Michael Bruno Henrique Gabingo Olha o cabelo do Gabingo Ovelharão Muito top Deve ter chuteira Acho que também Bora olhar aqui Olha essa chuteira, mano Só chuteira top De qualidade Tropa, esse pet não tem o que falar, mano Não tem o que falar Não tem mesmo Então já se inscreve no canal aí Se você gosta de pets como esse, tá? Esse daqui tá muito zico O Danilo mandou bem Eu fiz só adicionar algumas imagens de fundo aí Alguns ícones Pra deixar mais No estilo que eu gosto de jogar, né? Eu tô com a camisa do Borussia Mas eu vou jogar com o time do papai Não, eu vou com o PSG Caramba, eu tô com a camisa errada então, né? Poxa Terei que botar um time do PSG Não, eu vou com o clássico Pra ficar igual Olha isso Olha isso Crack é crack Porque o pai é uma massa Um estádio bom Camp Nou Campo da Inglaterra também é top PSG A bola Vem me dar bola aleatória Rapaz, eu não gosto de bola aleatória Essa bola é top Mano, eu nem conheço essas bolas novas Mas eu vou botar aqui Eu acho mais bonita de se jogar Essa do Brasileiro eu acho bonita Eu vou com essa daqui Deixa eu ver se o time tá feito A formação vem pra quem gosta de jogar com o mestre de meia atacante Mas eu não jogo com o mestre de meia atacante não Me desculpa aí Os fanboy Quer dizer, jogo, jogo, é mesmo É o Di Maria que joga aqui Aí eu tô tudo errado, né? Botando a história aí Mano, até as formações tão certas Então, tropa Desde já Se vocês curtiram esse pet, tá? Se inscreve aí Não esquece que é o canal do Danilo aí Danilo Game Um grande abraço, meus amigos Vou abaixar um pouco a narração Pra não ficar muito alta, tá? Então vocês vão ficar aí com a Narração aí Um pouco baixa Deixa eu botar a câmera do jeito que eu curto Ali tem certinho Aqui embaixo da época tem o nome aí Futebol E já bora jogar Vamos jogar já naquele pico Botando a bola no pé do menino Ney Mano, e quem quer baixar já corre, mano Porque tá disponível aí É só clicar Aproveita que daqui uns dias já tem a nova versão Então já aproveita aí, mano Porque essa versão aqui Também tá pauta Se não tivesse saído Tinha tomado nas costas, hein? Só que hoje não, dona bunda Poxa, que estranho Isso foi um pouco estranho, tropa O goleiro quis A nota, ninguém toma É o Marcos É o Marcos Hack Mano, eu vou dar o gol Tô sentindo Vou dar o gol aqui, rapaz Eu fui o melhor jogador Eu ganhei o campeonato de PPSSPP Lá na Rússia Pra quem tá sabendo Eu fui campeão, tropa de PPSSPP Na Rússia No campeonato que teve lá Continental lá Pra Rússia O quê? Não Meu Deus Eu fiz a jogada do ano Olha isso O mestre levou todo mundo Esse Ronaldo parece o Bernardo Silva Perdendo aquele gol no Montecito Eu não acredito Tropa, deixa o likezão, tropa Esse pé tá muito lindo Até a maneira de escanteio Ela balança diferente Não dá não E o Ronaldo Menina, o Ralondi Ficou E a mesa, né? É um monstro Ficou num jogador Não, anda a lhe arra todo mundo Aí se eu chego Sérgio Ramb Ninguém toma Bora, Raquinho Tá melhor Ei, tropa O jogo tá muito Pra aguentar Esse jogo tá muito bom, velho Vem pra cá Batei, cortou Olha isso Tropa, não sai um gol nenhum O que é isso? Olha a bola Olha a bola Olha a bola Que sai do... Olha o rebote Olha o rebote Gol de rebote Gol feio Gol horrível Mas vou ficando por aqui Tropa, deixa o teu likezão Tô que gostou do Pet O Pet é bacana O Pet é bem difícil Pra mim o Pet tá de parabéns O Pet tá legal demais Tamo junto aí Eu sempre teve torcendo com o Borussia Eu não deixei ele fazer o jogo Porque eu tô contando o jogo do Borussia Então pra não ficar feio Eu não deixei pra mim Sempre fui fã Sempre deixei Tamo junto É nóis Valeu Fui Tchau 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 Tchau